Sejam todos bem-vindos ao meu canal Alberto Kides, muito prazer. Mais um vídeo de floração aqui, de uma menina que já está com seu aproximadamente 10 dias de floração. Estava aí à procura da identidade para fazer o vídeo. Mas, está na dúvida que eu ainda não consegui. Consegui duas opções, mas não consegui chegar a uma conclusão. Então, eu estou com dois nomes nela aí. Vai ficar com dois nomes ou vai ficar sem nome, porque até agora eu não consegui achar. Então, eu consegui uma identificação. Se conseguiu. Deixa eu abrir a floração aqui para a gente ver melhor. Parece uma, falaram para mim, parece uma Miri Suzuki. E também já passaram para mim que parece uma George King. Então, só para contar com dois nomes. Ou eu, uma George King ou uma Miri Suzuki. Tem alguma coisa no cruzamento aí que está nos impedindo de achar a identificação. Sim, duas floração. Olha, o outro daqui. Deixa eu conseguir levantar ela também para a gente ver aqui. Ela saiu para baixo. Olha. Diz que dá para vocês um ângulo, um foco melhor, né? Então, e está bem pesada essa planta aqui, essa flor. Pétalas bem firmes, não muito, mas normal de característica da planta, né? Perfumada. Linda, grande, para o meu gosto. Essa planta está sendo cultivada aqui comigo que já há um ano em janeiro. Essa planta chegou em janeiro de 2019. Então, janeiro agora fez um ano que está aqui comigo. E ela já deu uma flor. Se a gente acha algum sinal aqui que ela já floriu na floração passada. Aqui mesmo que vai ser essa espátula aqui, essa folha aqui, olha. Aqui o sinal aqui. Aqui ela deu uma espátula, mas secou. Também a temporona aí secou. Então, mais provável que vai ser essa dali mesmo. Não, estou achando outra aqui. É, deve ser essa daqui mesmo. Que floriu e eu recortei, olha. Na época a espátula que secou. É, mono folhada, tá? Folhas bem bonitas. Vegetal também. Parte vegetativa também bem bonita. Esse dá para ver aqui. Isso dá para mostrar aqui. Né? Está no vasinho. Essa está acoplada no cachepô aqui. Porque eu estava com o cachepô parado ali e eu queria tirá-la daqui. É, dia desse ali que choveu. Eu estou mostrando a planta errada. Essa daqui também não. É a outra de cá. Alberto. É a outra planta aqui, olha. Vou dar uma gireada aí no cachepô aqui para a gente ver o vegetal da planta. Tá? Ó, é essa aqui. Parte vegetativa dela. Bem bonita. Assim. E com essa magnífica floração aqui, que está sem identificação. É uma pena, né? É uma pena se essa floração está sem identificação. Se caso alguém estiver vendo aí, souber alguma informação, melhor. E eu agradeço. Muito perfumada. Tá? Linda demais da conta. Muito linda. Diz que tem uma cor, assim, sensacional, né? Então. Aí está com esses dois nomes que eu não sei quem ela é. Ela é sempre cultivada aqui nesse mesmo lugar que ela está. Tá? Só está dentro do cachepô. As adubações orgânicas, adubação foliar. É... É... Se acrópe. Umidade ambiente. É uma planta que está no vasinho, está em cima de bancada. Recebe uma boa ventilação. Uma boa luminosidade. Sim. E está aí com essa bela floração. E lembrando da floração no ano passado, eu não identifiquei. Porque eu estava muito focado na identificação dela. E esse ano eu me interessei a saber quem ela é. Tá? No ano passado, ela veio... Eu não lembro se foi duas flores também. Se foi uma... Se foi duas e uma perdi, eu não lembro. Mas... Sei que floriu ano passado. Já é a segunda floração dela aqui comigo. Aos meus cuidados é essa daqui. Porque quando ela chegou, ela já estava com espato. Aí só encheu e... Floriu... Eu não lembro certinho não, mas eu acredito que ter sido finalzinho de janeiro e início de fevereiro. Falei janeiro, mas... Eu acredito que foi finalzinho de janeiro e início de fevereiro que ela abriu os botões. Sim. Então é isso aí que eu queria falar pra vocês. Né? Tanto essa minha indicação. Peço a todos que se inscrevam no canal. Assine o sininho das notificações. Deixe o seu like, seu joinha, que é muito importante. E gratificante que está ajudando esse canal a crescer. Tá? E... No final, compartilhe nas redes sociais, facebook, whatsapp e com os amigos que assim gostam de orquídeos como nós. E... Pode deixar o seu comentário abaixo aí, algumas sugestões. Caso tenha, eu irei responder e atender você com muito prazer. Lembrando que eu tenho o Instagram. A descrição... O link vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser alguma informação, alguma coisa, Pode chamar também, dúvida, pode chamar lá no directo do Instagram. Que eu te atendo lá também. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Quem gostou, Deixe o seu like aí. E até a próxima, se Deus quiser. Parar gravação. Parar gravação.